Outro ponto interessante. Isso aqui já é um dado dos Estados Unidos, dessa empresa aqui. Tem a ver com a questão da informação. O brasileiro, e nos Estados Unidos não é diferente, mas o brasileiro ainda é bastante desconfiado, muito por coisas que aconteceram no passado. O Brasil é o segundo pior país em termos de fraudes, no geral, como vocês bem sabem. Acho que até tem um painel sobre isso. Mas aqui, especificamente, falando nos Estados Unidos, foi perguntado, se eu tiver uma experiência de compra com informações imprecisas do produto, ou seja, informações que eu achei que o produto fazia A e, quando eu comprei, ele fazia B. Coisas desse tipo. O que aconteceria? Muito provavelmente, muito improvável eu voltar a comprar. Quer dizer, eu não voltaria a comprar neste lugar, não voltaria a comprar nesse site. Então, existe, em função daquilo que a gente acabou de comentar, eu não tenho toda a informação do produto, eu não posso tocar. Existe uma preocupação muito grande de que essa compra seja uma compra segura, até porque existe a sensação de que devolver esses produtos é mais difícil do que devolver na loja. Eu não tenho como chegar com a cara física com alguém. Então, o ponto de informação é fundamental. E aí, pesquisando um pouco o que a gente tem visto como coisas, teoria de comunicação pura, a gente tem percebido que vídeo é, na verdade, não é nada novo, mas vídeo é fundamentalmente a grande forma de comunicação nos próximos anos. Todas as empresas têm buscado muita questão do vídeo, nas mídias sociais, o Facebook está louco por desenvolvedores de vídeo, está comprando, está fazendo fomento a desenvolvedores de vídeo. E aí, nós vimos uma pequena demonstração que vocês devem conhecer, mas que eu faço questão de passar para compartilhar e ilustrar esse ponto. Então, Edgar, nós vamos agora para o vídeo. Oi, eu sou a Lu. Estou aqui para te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal para você? Olha só. Equipado, prático e tecnológico, conheça o refrigerador Consul Bem-Estar. Na parte de fora, você já pode ver o painel Touch, que conta com várias funções super úteis, como o botão Compras. Com ele, você pode chegar do supermercado e programar para que tudo fique geladinho rapidamente. Ou até gelar aquelas latinhas de última hora através do timer latas. Mas o grande diferencial deste refrigerador é o interior. Quer saber por quê? A gaveta para verduras não é tão simples quanto as outras. Ela conta com um mecanismo que deixa tudo sempre fresquinho. Lave as folhas e coloque diretamente na gaveta, que ela vai proporcionar um clima perfeito para conservar os alimentos por muito mais tempo. E a frutaria fica localizada na porta da geladeira, oferecendo acesso prático para aquele lanchinho da tarde super saudável. Assim, fica mais fácil lembrar de comer aquela maçã de vez em quando, né? Você já se apaixonou? Porque nem contei ainda sobre o filtro Bem-Estar, que elimina aqueles cheiros desagradáveis que ficam na geladeira. Além de vários compartimentos que, com certeza, vão facilitar sua vida na cozinha. Mude seus hábitos e conte com a ajuda do refrigerador Consul Bem-Estar. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra! Para ficar claro, não é apologia de site nenhum, nem de nenhuma empresa, mas, basicamente, é uma demonstração do que a gente comentou. Existe essa tentativa tradicional de humanização, que é uma característica da rede, nesse caso. E existe uma explicação que excede as questões puramente técnicas e lida muito com o dia a dia. Isso aqui é mudar os seus hábitos. Então, traz um pouco aquela questão da interação. Traz bastante da questão da compra bem informada, nesse caso, porque a explicação é do que é e para que serve. E em forma de vídeo. As pessoas estão com preguiça de ler, hoje em dia. Então, escutar um vídeo desse é muito mais fácil, muitas vezes, para conseguir informação. Tá bom? A ideia é, simplesmente, então, ilustrar isso daí.